Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que vocês vão assistir esse vídeo. E hoje eu vim aqui com um recebidos. Esse recebidos aqui veio lá do Espírito Santo de Vila Velha. Foi a Miria, quem mandou pra mim. A Miria é lá do canal Suculentas na Varanda. E aí, a gente fez uma troquinha e o meu já chegou aqui e eu vou mostrar pra vocês. Meu nome é Elisabeth, sou criadora aqui do canal. Vem comigo fazer parte dessa família. Se inscreva aí no canal, dê seu joinha e vamos acompanhar, ver o que chegou de novidade aqui pra nós. Vem comigo. Vamos lá? Ui, já tô me cutucando. Nossa! Espinhos e espinhos. Então, temos aqui, cactos. Novidade. Ai, que lindinho. Maravilhoso! Olha aí, sim. Olha isso! Se eu não me engano, gente, esses cactos aqui vieram lá do Verne, Brusque, do Espírito Santo. Vou confirmar. Confirmando, eu já passo pra vocês se é de lá mesmo, tá bom? Estou querendo ter alguns cactos aqui. Então, ela viu esses cactos interessantes. Bola, porque eu gosto de cacto bola. Quem viu o último vídeo aí lá da varanda, viu meus cactos. Inclusive, o meu cacto azul tá dando flor. Ah, esse é uma mamilaria. E esse, acho que é o casana, se eu não me engano. Olha só. Tem que ter cuidado, porque são espinhudos. Olhem isso! Que maravilha! Acho que veio dois desse. Ó. São dois desse daqui. Ai, que mimo! Bem pequenininho, mas ele fica bem grande esse aqui. Vamos ver o próximo. Olha que graça! Cheio de filhotinhos. Espero que vocês estejam vendo, que tá aqui agora começando a bater sol aqui. E o sol hoje vai vir forte. Uau! Que maravilha! Esse é bem espinhudo, bem grosso o espinho dele. Esses são os cactos que vieram pra mim. Olha só. Vou pôr aqui, arrumadinho aqui e filmo aqui pra vocês. E aqui estão, olha gente. Que belezinha! Esse aqui é maravilhoso. Olha esse, cheio de filhotinho. Esse bem espinhudo. Esse aqui são todos os cactos bola. Olha esse daqui. Acho que, se eu não me engano, esse daqui é uma milharia bucasana. Esse daqui são iguais. Olha. E olha esse que mimou. Olha os traçados dos espinhos dele. Maravilhoso. E vou mostrar aqui as latinhas que eu tenho feito. Olha. São as latinhas novas aqui. Que agora eu tô com um bebê aqui, né gente? Então, eu tô tendo bastante latas aqui. Então, eu tô fazendo essas latas. Quem se interessar pelas latas aqui, que vieram aqui se interessar, eu estou vendendo. Olha só os arranjos. Olha só. Esse aqui é só de melaco. Essa daqui é minha. Essa aqui eu ganhei da Nádia, lá do Celebrando Verde. Então, ela é minha. Então, Miriam, muito obrigada. Agora, eu vou fazer a sua caixinha e te enviar. Vou mostrar a mesa aqui que eu fiz. Aproveitar o vídeo. E vou mostrar a mudança que eu fiz aqui numa mesa. Vou mostrar rapidinho esse cantinho. Depois eu venho mostrar com detalhes. Falar o nome das plantas. Então, eu montei essa mesa aqui, ó. O abílio, né? Montou essa mesa. Aí, usei umas ripas de cama. Que a gente acha na rua, né, gente? E olha só. Coloquei todas as minhas gigantes e mais algumas outras aqui. A maioria estão decapitadas. Já entrou setembro. Então, vamos decapitar as plantas. Então, a maioria já está decapitada. Algumas já estão raizadas. Que eu já decapitei o mês passado. E aqui está. E ali é a minha parede. Olha lá. Ali eu tenho mais cactos. Deixa eu mostrar o pouco desses cactos aqui. Olha só. Eu tenho essa bancada só. Só essa prateleira aqui com esses cactos. Essa aqui é uma eufórbia, uma eufórbia e uma eufórbia. Essa aqui também é uma eufórbia. Essa aqui eu ganhei um carocinho bem pequenininho. Olha que tamanho. Olha só o tamanho. Aqui está meu plumoso. A minha cebola ornamental, que vai florir. Olha só. E falar em florir, vou mostrar uma flor maravilhosa aqui para vocês. Já vou encaminhando aqui para mostrar essa floração da minha roia. Olha que maravilha. Aqui tem outra floração. Não abriu ainda. E essa roia aqui, essa daqui, também vai me dar floração. Essa ainda eu não sei qual é a cor dela. Então, ela tem só uma asa floral, mas já está saindo outra aqui, outra aqui. E em breve aí nós temos mais floração de roia. E está brotando bastante. Época de brotação delas, viu gente? Maravilhoso. E aqui eu encerro esse vídeo de recebidos. Muito obrigada por estar até aqui. Deixe o seu comentário se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau!